Você vai? Eu vou Você forró fiel? Eu forró fio Você forró fio? Forró fio Então forró, só forró Forró Chachó Chachil Furão Tá pra vocês, como é que é? Ah, não preciso de você Porque assim não é bem Eu quero ver o teu amor Ah, não consigo nem dormir E ver assim eu consigo Porque você me abandona Me põe até gritar Aonde ela foi Ela faz agora Sofrendo com o choro Sofrendo com o choro A solidão de noite me devora Em cada pensamento Relembro o momento De me abraçar Pois sou feliz Você vai ser sonhando Porque meu sonho é ver você voltar Ah, não preciso de você E ver assim não é bem Eu quero ver o teu amor Ah, não consigo nem dormir E ver assim é tão ruim Porque você me abandonou No momento de prazer Você me prometeu E foi embora Não sei qual dia E qual será a hora E você vai me dar separação Deixar a vaidade E na realidade E se fazer presente Voltar pra quem te ama E desistir da mente Pra nunca mais haver separação É só nós dois Só nós dois Só eu e tu É Vai, minha filha, na roça Ah, não preciso nem dormir E ver assim não é bem Eu quero ver o teu amor Ah, não consigo nem dormir E ver assim é tão ruim Porque você me abandonou E foi a pergunta A dor dela foi O que ela faz agora Sofrendo com o choro Sofrendo com o choro A solidão de noite Que me devora Em cada pensamento Relembro o aumento Do que abraçar Com isso eu sou feliz Quando eu sou sonhando Porque meu sonho É ver você voltar Ah, não consigo nem dormir Sinto em você Porque assim não é bem Eu quero ver o teu amor Ah, não consigo nem dormir Eu quero ver o teu amor É decisamente Pra nunca mais haver separação Oh, meu filho É muito é feio Pega o meu cuirinho Me apaixonar por cada um É eu e você, meu filho Só fui Só nós, meu povo Só fui Eu quero ver o teu amor Eu quero ver o teu amor Eu quero ver o teu amor Eu quero ver o teu amor